e aí galerinha do canal mini manias beleza? trazendo hoje um vídeo especial de uma raridade que eu consegui achar ali na feirinha de chão no bairro de São Cristóvão que é essa miniatura de um ônibus confeccionado em plástico bolha e por que uma raridade? porque essa fábrica de Orial ela fabricava muito desses ônibus na década de 70 e até meados de 80 foi quando o mercado brasileiro foi aberto para o mercado chinês e aí muitas fábricas brasileiras não conseguiram competir com os produtos chineses mais baratos uma variedade maior e muitas fábricas que faziam miniatura de ônibus tanto urbano como de viagem e turismo vieram acessar suas atividades e com isso o mercado brasileiro ficou escasso e carente de miniatura de ônibus hoje em dia são poucas as fábricas que voltaram a fazer mesmo assim ainda não se encontram miniaturas de ônibus de rua urbanos né somente de viagem temos o exemplo da Roma da ABS TOS que estão retornando ao mercado brasileiro miniaturas de ônibus então isso aqui é uma raridade eu consegui por um preço bem baixo dois reais eu já vi por aí no Mercado Livre algumas pessoas vendendo até 70 né eu não culpo porque se trata de uma raridade plástico bolha que era na fábrica era colocado o ar aqui dentro e era moldado a miniatura então aqui sempre é bom a gente estar indo nessas feirinhas de chão feirinha de rolo que sempre se acha alguma preciosidade e nesse caso eu consegui achar essa raridade aqui vocês podem ver a roda está um pouquinho em gasta porque não teria como estar perfeita devido a idade né dessa miniatura mas está aí pessoal tá canal mini mania sempre que seja possível vai trazer o que tem de melhor o que tem de raro e não é o que tem de novidade no mundo das miniaturas tá ok obrigado pela companhia fiquem bem um forte abraço a todos e aí e aí e aí